E aí pessoal, tudo bem? Antes de prosseguir com o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Pessoal, eu estava precisando de um telefone com mais memórias e no site da Amazon, estava esse telefone aqui na promoção. O smartphone Tecnicamon 17 Pro, com 8GB de memória RAM, 256GB de memória interna. Então, ir para o preço de R$1.439,00 e tem frete de R$52,16 para entrega normal e tinha uma opção de R$64,00 para entrega expressa. Eu optei pela entrega expressa, parcelei em 10 vezes e pessoal, comprei na quarta-feira. E hoje, sábado, chegou uma caixa para mim, mas só se atentar para um lance. Está dando ainda que foi pedido feito em quarta-feira, 7 de setembro. Certo. Não mostrou nada que foi enviar, nada que está em trânsito. E chegou uma caixa aqui para mim. Está vendo? Está aqui, melhor envio. Vamos ver se é o aparelho em questão. Vou pegar essa faca aqui que eu abro o relógio. Vamos ver o que vai ser. Se for, eu faço o unboxing e primeiras impressões. Vamos abrir aqui. Se for o smartphone da Tecno, eu vou fazer aqui para vocês. Se não for, a gente vai ver juntos o que é. Aqui não vem nada explicando que se é da Amazon, né? Sim. É uma embalagem. E é, pessoal. É o telefone. O aparelho chegou. Chegou tão rápido que não deu tempo nem de... Desatualizar lá no sistema. Aqui, pessoal. Então, eu vou fazer para vocês o unboxing e primeiras impressões deste aparelho. Pessoal, ele tem 256 GB de memória interna e tem 8 GB de memória RAM. E a marca Tecno é, acho que é da Índia. A marca indiana. Assim, eu li lá no site deles. Depois, eu vou botar o... Como é que se fala? O site deles para vocês darem uma olhada. Deixa eu tirar o flash para poder a gente ler o que está escrito aqui atrás. Agora sim. Então, pessoal. Aí tem a câmera de 48... 48 GB Ultra. Tem selfie. Tem 64 MP Ultra. Ultra para videocâmera. A tela dele é de 6.8 polegadas. Ele tem 5.000 mAh de bateria. E aqui, o CPU dele é... CPU Helio. A MediaTek, né? E G90T. Ele tem 256 GB. Mais 8 GB de memória RAM. Comprei ele por 1.439 lá no site da Amazon. Olha lá, ele tem o papelzinho do Bluetooth. O aparelho é o aparelho da Camon. Não vem mostrando a foto do aparelho aqui. Mas vamos abrir para... Vejo lacrado. Lacrado. Por um lado é bom, mas pelo outro lado... O aparelho pode vir ruim de fábrica. A gente não saber, né? Vamos testar agora. Aí mais para frente eu vou fazer um vídeo mostrando foto. Como é que é esse sobressai em jogos. Por aí em diante. Vamos ver o que vem na caixa. Eu achei o preço, pessoal, muito atrativo. Que por esse valor... Oficial Global Parting of Manchester City. Essa marca aqui é patrocinadora do Manchester City. Deixa eu dar uma pausa aqui e já volto. Aqui está o aparelho. Aqui está o aparelho mostrando as especificações aqui na frente. que a cor dele, que eu comprei essa cor. Só tinha essa cor mesmo. Vamos ver mais o que tem na caixa. Vem um manual, um manual de instruções. Vem uma capa. Show de bola. Isso ajuda bastante. Vem um fone de ouvido. Um fone de ouvido aqui. Deixa eu acender. Ah, isso. Ah, isso. Está vendo? Ó. Fone de ouvido. Deixar aqui no cantinho. Vem o carregador. Tipo C. Ótimo. Vamos ver de quantos watts. Acho que é 50 watts. Eu acho. E mais nada. Vamos botar. Cada um no seu. O que interessa é se o aparelho vai ligar. Deixar a capinha aqui. Agora sim. Tirar ele. Do plástico. Tinha um modo mais fácil de girar, mas aqui é tudo mais complicado. Você sabe. É o canal da complicação. Vou botar ele aqui. Telefone bonito, hein? Ó. As câmeras dele. Estou gravando isso aqui à noite, mas dá. Vamos ver como é que ele fica na capinha. Eu achei esse preço, pessoal, muito atrativo, muito bom. Agora vamos ver para o tudo ou nada. Ligou. Que telefone maneiro. E o preço dele é muito. Vou botar no Brasil. O que é que ele está aqui em português? Cadê? Português. Português do Brasil. Escolha seu país. Eu vou usar esse telefone aqui para gravar meus vídeos. Fotos. Vamos pular isso aqui. Pular. Aceitar aqui. Aceitar os termos da técnica. Pular. Está bem. Está bem. A tela dele, pessoal. Aparentemente está funcionando perfeito. É um telefone bonito. Com preço super acessível. Esse aqui é o Camon 17 Pro. Da marca Tecno. E é isso, pessoal. O telefone veio funcionando de boa. Chegou tão rápido que nem atualizou lá no site. Chegou foi uma surpresa. Mais para frente eu vou fazer um vídeo deixando jogos nele. Fotos. E etc. Obrigado, pessoal. Obrigado. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para você ver mais vídeos sobre o Camon 17 Pro. Eu estava vendo no site que já está no 18 Pro. Esse aqui é o 17. Mas já está bom. Que já é um avanço. Então, pessoal. É isso. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Se inscreva no canal.